Salve nerds galera no vídeo de hoje One Piece Mangá capítulo 1085 Intitulado A Morte de Nefertari Cobra Chegou a hora meus amigos, peguem seus lenços Porque o homem vai de base, é isso aí, é o que tem pra hoje Já preparo o lencinho então e vamos lá, lembrando que eu não posto as imagens Por questão de direito autoral, então abrem o mangá numa página paralela Vem lendo esse capítulo comigo E também lembrando aí das afiliações da Rox Energy Tem aí o cupom NERDMETAL-10 na compra de qualquer produto lá no site dos caras Usando o código aí que eu deixo na descrição Vocês vão estar ajudando o canal, também tem aí links da Shopee Se você comprar qualquer produto da Shopee usando o link na descrição Você vai estar ajudando o canal E se você tiver um produto específico aí que você viu e gostou Comenta aí embaixo o nome do produto inteirinho que tá lá no site Que eu consigo pesquisar por ele e gerar o link e mandar pra você, beleza? E aí se você comprar esse produto você acaba ajudando o canal pelo link, beleza? E também temos aí Pix Arroba NERDMETALNEGÓCIOS, beleza? Quem quiser aí pode fazer um donate também direto e vai ajudar pra caramba aí o canal, tá? E é isso, vamos lá então, sem maiores enrolações Vamos embora pro vídeo Bom, a gente começa aqui então falando da capa, né? Pedido de capa Frank torcendo pelas tartarugas marinhas recém-nascidas Enquanto elas se encaminham ao mar, né? Caraca, pedido feito por Ringo Yama Bem maneiro, bem maneiro E detalhe que o Frank ainda bateu no caranguejão, né? Que é pegar as tartaruguinhas Maneiro, ele tá tipo, detonou o bicho, sentou em cima E ainda botou uma plaquinha pra ajudar as tartarugas ali É pra lá, desgraça Muito bom Mas a gente sabe que no fundo a choradeira dele é por causa do título, né? E por falar no título Começamos com a frase Um governante inconcebível, né? E aí em pensamento aqui o rei cobra arfando e tal, né? O cara tá depilitado, né? Isso aí deve ter sido um choque pra saúde dele, né? Não é possível Ah, ninguém deveria ser permitido sentar ali Ah, o cara tá passando mal O cara tá arfando ali, né? Que doideira Ah, o mundo não deveria se mover de acordo com o desejo de um único indivíduo, né? Ele comenta aqui em pensamento E aí o tal do Yin aqui comenta Há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco E vós deveis responder a uma única pergunta em troca, cobra Olha, ele fala diferenciado Tipo um Thor, né? Meio classudo, né? Na hora de falar ali e tal Tá bom E aí o cobra passando mal aqui E quem diabos é você, caramba, né? Tossindo aqui Tem uma nota aqui, deixa eu ver aqui É... Imo usa Mu pra se referir a si mesmo Na terceira pessoa Geralmente significa Perdido ou vazio Mas também pode ser uma leitura Para sonho Hum, interessante É... Imo, se eu não me engano É o nome romantizado do Yin, não é? Porque todo mundo já chamava ele já assim, eu acho Antes Só que era... Pra gente ficar Yin, né? Porque era só IME Agora canalizaram como o... Imo mesmo, né? Tá bom, vai ficar assim então Ah, beleza E aí o recobra que ainda Tossindo se recuperando ali, né? Eu reconheço o nome Imo Olha aí, hein? Embora eu acho que seja uma coincidência Entre os 20 fundadores Havia um... E aí o próprio Imo corta ele Não vos intrometeis Isso não será respondido Rapaz, o cara é meio, tipo... É meio bíblico, né? O jeito como o cara fala Realmente, né? É meio antigão mesmo Ah... Porém, o que vós desejais saber Será revelado O D Se refere àqueles que se opuseram a nós Naqueles dias Os D Que surgiram em vários lugares recentemente Não são nada mais que cascas vazias Que desconhecem o significado De seu próprio nome Entretanto Isso tudo se deve Ao grande erro da Rainha Lily Há 800 anos E aí o recobra Erro? Mas ele com o bichão lá continua, né? É... Dos chamados estudiosos Que estavam pesquisando o século perdido Aos piratas em busca dos poneglifos Esperando encontrar um tesouro Se não fosse pelo erro de Lily Daquele dia Aquelas malditas relíquias Conhecidas como poneglifes Não teriam sido espalhadas pelo mundo Olha... Então a Lily é diretamente responsável Pelas pedras irem parar em várias ilhas aleatórias, né? Beleza Ou não tão aleatórias assim, né? Hahahaha Mas esse passado pode esconder um cenário ainda mais terrível A liberação dos poneglifos realmente foi um erro? Ou foi algo planejado? Eita... Então ele tá acusando a Lily de... É... Não ter... Sem querer espalhado, né? Os poneglifos Mas talvez tenha sido planejado mesmo, né? Ela tenha atraído o movimento o tempo todo Que droga! E o Rei Cobra quando, tipo, se surpreende, né? Com essa... Com esse questionamento Os Gurusei começam a puxar ali o ferro deles Todo mundo tem um... Tem um estrabuquinho ali Cacete! Vai dar ruim, hein? Essa resposta aí continua Deve estar na carta da Lily que chegou em Arabasta Ah é, né? Há pouco Vós a chamastes de Rainha Lily da Família Nefertari, não é? Por quê? Por que vós não mencionais o nome do remetente da carta deixada pela Rainha? Ah, carai... E aí o Rei Cobra É o meu fim Eu não acho que eu vou sair vivo dessa sala Deu ruim, hein? Ah, se eu inventasse uma mentira Poderia escapar? Né? Aí aquele Gurusei... É... Como é que fala? Aquele Gurusei bem... Bem bigodudão assim, né? Parece um Churchill da vida Ele comenta aqui No momento em que você viu Imo Samar Seu destino foi selado Ah, lembra que eu falei da armadilha que eu falei? Só a presença do Imo já... Já ia condenar o Rei Cobra? Foi isso aí mesmo Ah, e aí o Rei Cobra Talvez esse seja o maior tabu do mundo, né? Que doideira, cara E aí o Saba ouvindo tudo, né? Em pensamento aqui ele comenta Que situação é essa? Claramente é normal, não é? Caraca, cara E aí o... O Cobra aqui acho falando, né? A carta foi assinada pela Imperatriz Que esteve à frente do reino de Arabasta Há 800 anos O nome dela é Nefertari De Lili Uh... Então os Nefertari são D Caraca E o In também comenta aqui, né? D Ah... E aí de repente um... Uma seta, sei lá Um... Caraca Ô, louco O Cobra foi atravessado por uma seta De repente Que loucura é essa? Ou um... Sei lá Um... Rabo de bicho Sei lá Quem é que tem esse negócio? É... É um Cramonhão, né? É um diabo, sei lá Aquele diabo clássico, né? Caraca, velho O cara foi atravessado por uma seta de thumbnail É isso Não faltava mais nada, né? Agora tem uma seta aqui Oficial em One Piece Beleza E aí o Saba pula pra cima dele, né? Nesse momento Aqui é a parte, então Em que o Saba pula Provavelmente passou a correr ele E aí ele manda um Riken Punhos de fogo Que ele tá tacando fogo aí nos Gurosei E o Rei Cobra caiu pra trás Mas já era tarde demais Ele já tinha tomado um golpe Eita E aí o fogo vai pra cima do... Do In, né? Ou da In, eu não sei quem é aqui ainda, né? E o Saba manda o... Otebisha Que seria ali uma explosão, né? Então ele consegue guiar o fogo que atacou os Gurosei Até o In Interessante Gâmbito da Torre Traduzindo, né? Nota Uma jogada de xadrez e shogi Onde o Rei é colocado em xeque Por um cavalo Cercado por suas próprias torres Olha só De onde vós viestes, inclusive E comentou aqui, né? Acho que não deu muito bom também pro Saba não, hein? Caraca Oh, a cena Nossa, mas o que que são essas coisas? Que coisa bizarra Ah, é aqui a cena que tá no jornal, cara O Saba na frente do Cobra caído no chão Cacete E aí todo mundo virou monstrão Os Gurosei são zoãs Tudo bando do Kaido também aqui Kaido 2.0, vamos ter aqui, né? Caraca Nossa, aquele ali é o Wim Ou o Wimu, no caso, né? Caraca Olha o tamanho da transformação dele Cacete Que que é isso? É Shadow of the Colossus isso aqui, velho Caraca, né? O cara ficou gigantesco Loucura E aí o Saba comentando, né? Se possível, eu realmente esperava atingir a todos Com aquele único ataque Afinal, eu não poderia saber Que o Inferno estaria aqui No lugar mais alto do mundo, né? Caraca E o Dendemush, realmente O Dendemush tira foto nesse momento, né? Cara Que doideira Não, doido que eles ainda liberaram, né? Essa imagem aí e tal Tiveram que fazer uma baita edição Porque tem os Gurosei ali, né? Atrás Mas, enfim Caramba E aí o Rei Cobra aqui, né? Se... Voltando a si, né? Ele aqui comenta Você é o irmão mais velho do Rufkan, não é? E aí o Rei Cobra aqui continua Você é parte do Exército Revolucionário E ainda assim está me ajudando Enquanto está se engasgando aqui, né? Com o próprio sangue E aí o Sabo Nossos inimigos não são os reis Mas aqueles acima deles Como você conhece o Ruf, né? E aí o Cobra Eu tenho uma grande dívida com ele E aí o Sabo Haha Típico do Ruf, né? Não diga mais nada Já sei tudo o que aconteceu Caraca, velho Que doideira E ele pegou o Cobra Botou nas costas E foi embora Rapaz E aqui o... O pessoal transformado Indo atrás dele Aparentemente, né? Cara Que bizarro, cara Tem um cara ali que tem a... Aquele manto da Autohime, não é? E também, se eu não me engano Tem um deus japonês Que foi referenciado lá no... Na Oniwabanshu também, né? Que era um espadachim lá Que lutou contra o Zoro, né? Que também tinha um negócio Nas costas ali e tal Caraca Que legal E aí então O Sabo correndo aqui E o Cobra Meio que desistindo, né? Ele já está ferrado, né? Você conseguiria escapar Se estivesse sozinho E aí o Sabo Já é tarde Aliás, o Rei Cobra, né? Já é tarde demais pra mim Me deixe E aí o Sabo Não, eu vou te ajudar, cara Calma aí, né? E aí o Cobra Então vai falando, né? Eu finalmente entendi Eu não posso permitir Que você morra aqui Eu preciso que você Diga algo ao Rufi E a Vivi Ah, e aí o Sabo O Rufi e a Princesa Vivi? Nós também somos de A palavra do Nefertari Caraca, velho Então ele quer que o Rufi E a Nefertari digam, né? Que eles também são de É, quero que eles saibam no caso, né? Que eles são de também Bom, para o Rufi não pesa nada, né? Para ele como pessoa não pesa nada Agora para a Vivi Talvez pese Alguma coisa, né? Rapaz E aí o Sabo O que? E aí o Rei Cobra Finalmente eu vi o caminho Que Arabasta Terá que seguir Nossa E aí o Sabo Em pensamento Isso é uma coincidência? E aí tem um Flashback, né? Vocês dois Tem o D Em seus nomes Quando eles eram crianças, ó Ah, é sério? O Askauruf aqui comentando, né? E aí o O Ace aqui comenta Eu não ligo para o meu nome Você pode ter um D também, Sabo E aí o Eles vão dar o nome aqui para o Sabo, né? Sadibô Que merda Botaram o D no meio Olha onde você colocou Desgraça, né? Caraca, velho O comentário Aleatório, né? Rapaz E aquela seta de novo Mais uma Thumbnail vindo aí E... Pimba Pegou Nossa, atravessou o Sabo Na altura do rim, eu acho, hein? Deve ter doído pra caralho E o... O Rei Cobra também É uma seta que atravessou os dois Nossa A sombra que usou Era um Grossei Ou era a sombra do Imo? Não sei Mas o Sabo sentiu Caiu no chão Deixou o Nefertari no chão Algum... Algum... Cara ali, né? Abriu um bocão E o Nefertari Se recompõe Uma última vez Os Poneglifos Devem... Hã? Não dá pra ler Aparece o som aqui Do cara abrindo a boca Pra comer o Cobra, né? Na frente do balão de fala É... Os Poneglifos Devem ser protegidos Talvez Levante a bandeira Do amanhecer Para o mundo Nefertari de Lili Nossa, cara Ele fica... Ele se levantou O Rei Cobra se levantou Ali, ensanguentado Caraca No final ele juntou Todas as suas forças Ali pra encarar O inimigo, né? Que loucura Eu te imploro Sabo Cã Em pensamento Nossa Sobreviva Ei Cobra O Sabo grita aqui Mas já era, né? Rapaz Então o Sabo escapou Né? Meteu o pé E aí Eles Ouvem alguma coisa Aqui A galera transformada Hã? Quem é? Tem um buraco Na parede? Cacete Tem alguém olhando É o Apple Nossa Ele foi morto Aquele maldito Do Cobra Ele morreu Ele morreu desse jeito É verdade Que eu o odiava Mas não sou tão baixo A ponto de ficar feliz Com isso E aí em pensamento Aquele momento Sai correndo, né? Eu acabei de testemunhar Algo de outro mundo Eu vi as trevas Do governo mundial Eu não precisava saber disso Quem era aquela pessoa? Minha vida Está acabada Ele se condenou, cara Como que ele Ele que fez o furo na parede? Não é possível Ah, alguém deve ter Deve ser um buraco Que já estava ali Não é possível Depois eu vou ter que comentar Sobre esse negócio Caraca Távula redonda Grande sala De conferências Ah, Rei Cobra E Rei Waple Ainda não chegaram Acabei de ser informado Que podemos continuar Na ausência deles Já a notícia Já correu Tipo, imediatamente Instantâneo Cara, que loucura Aí são os Reis Aqui, né? Da Rivalry E tem um cara Que parece o Abraham Lincoln O discurso anterior Do Cobra Fez ele desmaiar? Hahaha Ele deve estar bem feliz Com o fim Dos xixi bucais Rapaz Aí tem aqui o Netuno Acho que o Rei Riku ali também Vamos resolver As outras questões Pendentes Agora sobre o problema Da independência Da aliança Das quatro nações Do norte E aí Corta, né? Eles mudaram de assunto E só seguiram A Rivalry Normal, né? Que doideira E aí Estamos aqui Com o Fuka Bosch A galera aqui, né? Os filhos aqui do Netuno E a Shira Roche, né? Shira Roche A reunião terminará em breve Diz aqui o Fuka Bosch Vamos esperar em Redport Onde aqueles Tendendo e Obitos Tolos Não estarão, né? E aí Parece que o pessoal Tá vendo aqui Que ela tá olhando Pra trás, né? A Shira Roche E aí perguntaram aqui Qual o problema? Aí a Shira Roche Eu queria conversar mais Com a Vivi Samar Onde será que ela foi, né? Olha aí No momento desse Depois de tudo que ela passou Ela tá pensando nos outros ainda, né? Tá aí uma pessoa bacana A Shira Roche Ahn Quer dizer Quando para de chorar, né? Pelo amor de Deus E aí Então vamos aqui pra ela, né? Nossa querida Nefertari Atual, né? E ela tá aqui já resmungando Pra caramba Por que vocês me sequestraram? Desarmarrem essas cordas, né? Caralho Prenderam ela, né? Quem deu essa ordem? Eu vou contar o mundo todo Que aconteceu aqui, né? Prenderam a Vivi, cara Que loucura Quarto Pangeia Quarto de hóspedes Ah, muito hospitaleiro, ó Quem tá aqui Quem tá aqui É o pessoal da CP0 Olha aí Tá a galera toda, né? Que era da CP9 Praticamente aqui, né? Tá o Jabra E a Califa Aqui conversando E tem a galera lá atrás Que dá pra ver, né? Legal Tem o Comadores Se não me engano E o Blueeno ali também E aí o Jabra aqui, então É, comentando Ei, ei Você é bem honesta, não é? Acha mesmo que alguém te soltaria Depois de dizer isso? Que mulher forte É bem debochadão, né? Eu lembro dele É, e a Califa aqui, então Comentando, né? Provavelmente ninguém vai conseguir Te salvar, princesa Você será dada como desaparecida E então se tornará o mascote de alguém Cara, isso é... Pera aí A Califa falando isso Aí Tem um contexto pesado Isso aqui, hein? Tem um subcontexto pesadíssimo A Califa tá falando isso daqui Tem um contexto Mora aqui Que acho que a maioria da galera Não vai reparar, mano Caraca, pesadão Bom E aí a Vivi, então, questiona A Xirahoshi está bem? E aí o Jabra Continua comentando aqui, né? Hã? Está preocupada com os outros Nessa situação? É, ela é igualzinha a Xirahoshi, ó Eu soube que ocorreram Outro incidente, né? Ocorreu outro incidente Agora há pouco Bom Parece que ela está segura E aí a Vivi Que alívio, né? Rapaz E aí o Jabra Continua aqui Aqueles malditos Que acertaram Tem Ryobito Por tentar Capturar a Princesa Sereia É... Orgulhosamente Brandaram sua vitória A praça Virou uma confusão Nossa O Sai E o Leo E o Leo Gritaram Somos subordinados Irritou Nada, né? O cara está correndo Meu Deus Comendo tudo que vai pela frente Para escapar o mais rápido possível Que loucura, bicho Nossa Jogou o diabo para o lado E tal Que loucura é essa, velho? O Apple A Vivi reconhece ele Sai da frente Ele grita aqui E aí a Vivi Opa Isso é Isso, né? É isso aí Em pensamento aqui Ela comenta Que é a chance dela, né? Me deixem passar Eu não vou deixar Que me capturem De jeito nenhum, né? Rapaz O Apple só saiu passando, né? Tem o Fokuro aqui Tchapapá Caraca, que loucura O que é agora, né? O que foi Foi o rei o Apple Não foi? Acho que é o Bloeno aqui comentou O diabra Ei, espera A Vivi sumiu O quê? Eles perderam ela de vista Como ela fugiu com o Apple? Do nada, né? Querido Estava te procurando Onde você estava? Quem é essa jovem com você? É aquela mulher do Apple Do De quando Quando aparece ele lá na ilha dele Na nova ilha dele e tal Rapaz É Olha a Vivi, cara A Vivi está na boca dele Que loucura Isso leva algumas frases Bem dúbias, né? Ei, o Apple Onde você vai? O mais longe que eu puder Até o fim do mundo Onde ninguém poderá me 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 perseguir E a Vivi grita Eu vou também Me leva com você Ih, rapaz E aí a mulher do Apple É uma fuga romântica Como assim, mano? Caraca E termina com a frase O começo Da vida Em fuga Meu Amigo E ainda teve esse mal entendido Vamos falar que a Nefertari Vive e o Apple São um casal Eu espero que não termine desse jeito Eu espero que não termine desse jeito Se metaforicamente É bem errado A Vivi está na boca do Apple Eu não quero nem saber As outras As outras expressões Se for abordado realmente Isso aqui na história de One Piece Pelo amor de Deus Mas enfim É isso Termina aqui então Capítulo 1085 Comenta aí O que vocês acharam Desse capítulo Que loucura Mano Que loucura Comenta aí Os comentários De vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri